Música Lá fora o mundo louco, sem perdão nem compaixão A combustão em rota de colisão A sinfonia da destruição Vivendo o sonho e também o pesadelo Eu vendo o mundo regredindo, entra fé e o dinheiro Saudade do meu pai, dos amigos que morreram Mas o que o velho me ensinou eu jamais me esqueço Seja lá como for, na vida tudo tem seu preço No mundo, o falso e o verdadeiro se confundem Mas os que sabem jamais se iludem Não é fácil encontrar o caminho Mas é bom olhar pro lado e ver que não estou sozinho Que não estou sozinho Yeah But don't shoot Todo mal que é dividido a nós Nos fortalece, eu não vou desistir É que vale nessa vida, eu preciso, eu preciso Nas amadilhas que eu caí